Música Olá Dalinho, sou o Enel, esse canal produzido em Serbujerira mais um cinema vlog e o dia... Não tem pra ver nada, durante o dia Estou no Taekwondo, enfim não Acabou E a luz está meio instável Hora vem, hora vai E acabou, a gente desmontou o tatame agora, tem uma lá em cima Cheguei, os minutos foram atrasados, mas vim É isso, foi bom, mais um bom treino Mas eu gravo mais uma coisinha só pra dizer que gravei hoje, mas não vai ter muita coisa no vídeo de hoje Minha mochila virou meio que um choquito Porque a roda do bicicleta vai jogando terra ali pra trás e vai criando uma textura Enfim, o treino foi bom, faltou, ficou aquela coisa de luz lá no final do treino só A gente conseguiu treinar legal, foi bom, cheguei meio atrasado, em cima da hora Várias coisinhas que vão acontecendo no dia, mas enfim O treino foi bom, não foi tão puxado O mestre passou um aquecimento diferente pra gente Ah tá, em um dado momento ele pediu pra gente passar o poncet pros menorzinhos das faixas mais iniciais Que como a gente tá ali na frente, fica na ordem de graduação, os mais graduados na frente e os menos atrás Então eu já fico na primeira linha ali na frente E aí ele pediu pra mim e pros outros ali mais da frente Pra passar o poncet né, a sequência de chutes e a coreografia praticamente Para os menores ali, é legal poder ensinar se tá já numa posição de De dizer assim ó, vocês sabem um pouco mais e podem transferir o conhecimento para Transmitir o conhecimento para outros Isso é legal, é bom, mas fora isso Editei vídeo hoje Acordei meio tarde, meio assim, um dia foi Não teve nada de nada Mas entrou vídeo no canal, né Um vídeo diferente hoje E espero que tenha sido bom E isso, não vou falar mais nada no vídeo de hoje Um dia meio... Sei lá Palavra sei lá E é isso Aproveita e assiste os outros vídeos do canal Temos os domingos, terças e sextas Se der tudo certo, né Porque entrou hoje o vídeo que era pra ter entrado ontem Mas ok, enfim Hoje que é o ontem, né Eu tô assistindo esse vídeo hoje, não é ontem Amanhã tem vídeo de novo Já tá pronto E setor pessoal, muito obrigado Para o teu gostei, para ter assistido o vídeo até aqui E te inscrito no canal E te vejo no próximo episódio de Producene